E se você pensa em pedir um empréstimo, atenção, porque os valores cobrados aqui no ABC são maiores que no restante do país. Confira mais detalhes a seguir. Os moradores das sete cidades solicitaram em 2016 uma média de R$ 16.250,55 em empréstimos. O valor é 24,5% maior do que o montante nacional de R$ 12.267. O fato de a região ser fortemente industrializada e com alto custo de vida estimula a maior demanda por crédito. Além disso, oferece maior capacidade de honrar os financiamentos. O perfil do tomador de crédito do Grande ABC é composto por mais da metade de pessoas casadas. E entre os principais motivos pela busca do empréstimo estão o refinanciamento de dívidas e o investimento em negócios. São Caetano conta com a maior média de valores emprestados, de R$ 21.645,94. Enquanto que em Ribeirão Pires o montante é 114% menor, correspondendo a R$ 10.113,46. Os casados são a maioria dos tomadores de crédito, seguidos pelos solteiros e divorciados. Aqueles que possuem ensino superior completo somam 50,3%, contra 17,2% de pós-graduados e 16,5% com superior incompleto. E é claro que em tempos de crise cresce a demanda por empréstimos. Por isso, a orientação é ter muita cautela na hora de contrair o crédito.